Ainda assustada, a mulher da vítima diz que o marido não tinha inimigos e era um homem que só pensava em trabalhar e no bem da família. Ele era amigo de todo mundo, brincalhão, com ele não tinha tempo ruim, ele esquecia os problemas, deixava os problemas dele de lado para ajudar os outros. Todo mundo que precisava, chamava ele, ligava para ele, podia ser a hora que fosse, ele estava ajudando. A esposa diz ainda que o marido nunca comentou se estava ou não sendo ameaçado por alguém e que ele não gostava de fazer dívidas e nem de coisas erradas. Maratom Alves de Machado tinha 45 anos e foi executado no último domingo na casa em que morava com a família do Residencial Fidelis, em Goiânia. O filho da vítima disse que o pai nunca gostou de confusão e era um homem sem inimigos. Meu pai era trabalhador demais, muito chegado, muito brincalhão, nunca, assim, questão de confusão, nunca foi de alguma confusão com ninguém. Até quando ele via que alguém estava, como ele é brincalhão, né, via que alguém estava apelando, alguém já chegava ou não, dava uns dois tapinhas no ombro, ou depois na conversa, você está estressando. Segundo esse amigo, que também preferiu não se identificar, Maratom trabalhava na Vila Canaã há vários anos e era querido por todos. Não era o tipo de homem que não gostava nem de dever as pessoas, não gostava. Ele era o tipo de pessoa que gostava de comprar as coisas dele, a bichinha e honrar os compromissos dele. No dia do crime, era quase final do dia de domingo e o Maratom estava aqui na parte da frente da casa. Ele arrumava essa lona para colocar uma moto que ele havia acabado de comprar. Zeloso e cuidadoso, a família disse que ele estava muito feliz e empolgado com esse veículo que ele tinha adquirido. Quando ele estava aqui, a esposa de dentro de casa avisou que a energia havia acabado. Maratom, então, pediu que ela pegasse um cigarro, porque ele iria olhar o que tinha acontecido. Como não tinha energia, ele veio até o portão, a chave já fica aqui, ele destravou o motor e simplesmente puxou o portão. Isso para ter acesso ao lado de fora da casa. Ainda não era noite. Ele abre o portão, olha cuidadosamente e não vê ninguém. Mas aqui fora, ele acaba virando as costas para poder ligar a energia de volta. Aqui, ele liga a energia. É o momento em que a esposa de dentro de casa avisa que a energia havia voltado, mas não deu tempo. Ela disse que na sequência, assim que avisou o companheiro que a energia havia sido restabelecida, ela começou, então, a escutar vários tiros. Maratom não teve tempo de se defender e morreu aqui na porta da casa com vários tiros. Aqui no portão, a gente percebe que ainda existem as marcas dos disparos que acertaram aqui e também nesse lado aqui do portão. Vários tiros atingiram a vítima. A família acredita que os criminosos vieram desta direção, porque os tiros foram dirigidos aqui, nesse rumo, justamente onde ele estava. Mas a família também acredita que um criminoso ou um dos criminosos pode ter se escondido aqui, nessa região de mata. A gente vai mostrar aqui. Essa mata fica em frente à casa. É uma mata alta que o Maratom, todo ano, se preocupava em limpar, justamente para trazer segurança para a família e também para os vizinhos. Uma mata alta que pode, sim, ter sido o esconderijo de um dos assassinos. Os criminosos foram impiedosos, foram cruéis. A esposa disse que mesmo depois de matar o marido dela aqui na porta, eles acabaram atirando logo depois com mais dois tiros. Aqui no chão, a polícia encontrou várias cápsulas. Inclusive, um projeto também foi encontrado por um familiar. Maratom não teve tempo de se defender e foi morto de forma covarde. A família agora espera que esses criminosos sejam encontrados. Eu só escutei os tiros e eu garrei minha filha, eu levei ela para o quarto e escutei mais dois. Eu não sei quanto que foi ao certo. Olhei para cá e ele já estava aqui. Eu estava dando o último suspiro de mim. No local onde o mecânico foi executado, existem câmeras de segurança. Mas os vizinhos disseram que elas não funcionam. A polícia já descobriu que o crime foi cometido por dois homens em uma moto. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. Maratom Alves de Macedo deixou seis filhos e duas netas. O corpo dele foi velado e enterrado na capital. Quem fez isso com ele não matou. Só ele matou a família inteira. Arrancou um pedaço da gente. Não tem justificativa. Eu só quero justiça. Eu só quero justiça. Eu só quero que esse cara pague pelo que ele fez. Só isso.